E boa tarde pra você de casa, o Tarde Demais está começando ao vivo nesta quarta-feira, dia 18 de outubro. Chega mais, porque hoje é dia de testar a sua percepção para fisionomias. É dia de ligar os fusíveis do cérebro, ou pra quem assistiu Chaves, os revolvíveis do cérebro, as engrenagens da memória e encarar as 20 faces do game Caracoringa. Hoje, esse troféu tem que sair, gente. Há 14 dias que ninguém leva esse troféu, ele está empacado, encalhado. Hoje a Yasmin precisa levar, já até falei o nome dela. Porque quem vem participar aqui do nosso programa e jogar o Caracoringa é a Yasmin Bach, que é consultora de vendas. Vem pra cá, Yasmin! Tudo bem com você? Tudo certo também. E Yasmin, vamos lá, antes de qualquer coisa, o que você faz na vida? Bom, eu sou consultora de vendas em uma loja aqui de Aracetuba, sou personal stylist também, formada de jornalismo, é um monte de coisa, né? De tudo um pouco. E hoje você trabalha onde? Pode falar na loja. Na Carmen Steffens. Ah, na Carmen Steffens, legal. Calçados. Calçado, bolsa, look completo. A gente vende de todo lado. Muito bem, Yasmin. Agora, hoje você está aqui para participar de um jogo, que assim, tem gente que acha muito difícil, tem gente que acha mais fácil. Eu não acho tão difícil assim como as pessoas falam. Mas é identificar fisionomias. Isso pra você é bom ou ruim? Eu tenho uma memória fotográfica muito boa, porém, o pronome é um pouquinho, uma dificuldade aí, mas vou me esforçar porque esse troféu vai ser meu. Ai, olha, nós estamos aqui em prece para que isso aconteça, porque a gente quer desembocar esses troféus que estão parados aqui no programa. Mas se você disse que você é boa em lembrar a fisionomia, mas não é boa de lembrar os nomes, quer dizer que hoje nós corremos o risco de você falar assim, nossa, lembro dessa pessoa da novela, do esporte, da onde, mas não lembro o nome. Isso pode acontecer? Pode. Ai, não fala isso pra mim. Olha, eu vou até sentar. Tem que ser sincera. Eu fiquei preocupadíssima agora, Yasmin. Mas eu sei que você tem torcida. Tenho. Tem uma pessoa te assistindo agora. Tenho, tenho minha mamãe assistindo, as meninas da loja também estão assistindo, tá todo mundo, assim, já falei no Instagram, já, gente, me assiste, eu tô lá no programa do Flavio Zani. Boa. Vamos lá, que vai ser ao vivo, eu quero todo mundo assistir. Quer dizer, energia não tá faltando. De jeito nenhum. Como é que chama sua mãe? Minha mãe chama Elaine. Elaine. Elaine, manda energia aqui pra gente, nós vamos conseguir receber aqui no estúdio que a Yasmin precisa se dar bem hoje pra gente entregar um troféu pra ela. Quem sabe você até leva o troféu pra sua mãe. Sim. Depois de tudo que ela passou. Depois de tudo que ela passou, realmente. Só pra quem não sabe, onde tava sua mãe? Minha mãe tava em Israel, gente. No meio da guerra. No meio da guerra. Ela foi fazer uma visita como turista, conhecer. Isso, foi peregrinar lá, né, conhecer os lugares onde Jesus passou. E aí ela chegou na quarta, acho que quarta, quinta-feira, no sábado, começou a guerra. E ela voltou como pra cá? Ela voltou pelo avião da FAB. Da FAB. E qual dos voos? Primeiro? O segundo. O segundo voo. Tá tudo bem com ela? Tá tudo certo, graças a Deus. Ai, pois é, é uma coisa que... Depois do sufoco tá tudo bem. É, a gente vendo as imagens, assim, a gente mexe com o nosso coração. Quando a gente conhece alguém que estava lá e que chegou sem salvo aqui, a gente, de alguma forma, agradece. Não é verdade? Bom, energia não vai faltar. Yasmin, pode se posicionar pro jogo. Porque nós precisamos começar esse jogo de hoje. Você vai ficar frente a frente com 20 pessoas muito famosas, eu garanto a você. São três rodadas pra você identificar. A única coisa que você precisa fazer, Yasmin, é dizer o nome dessas pessoas. E nem precisa ser na hora que nós estiverem passando. Pode ser depois. Tá. Fique tranquila. Não precisa ser, assim, desesperada. Tá. Tá bom? Isso vai te ajudar. Vamos pra primeira rodada? Vamos lá. É a rodada mais rápida, hein, gente? Cara, Coringa, no ar! Opa! Mexi! Ai, ai, ai. Não é possível que você não... Não é possível que você não viu ninguém, Yasmin. Eu vi, vi. Ah, bom. Quem você viu? Vamos ver. Eu vi o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ok. Neymar. Neymar, que machucou ontem. Grazi Massafera. Grazi? Você viu a Grazi? Eu vi. Tá. A Grazi Massafera. O Cauã Raymond. Ah, o Cauã você viu, né? Cauã Raymond, tá certo. Ai, meu Deus, eu vi outra pessoa que eu não tô levando o nome agora. Ai! Calma. Olha, eu lembro o nome de alguém. Eu não sei se é o Fábio Assumpção ou se é o Dado... Dado, não. Dado, ou Labela? Não. O loiro que fez o... Eu lembro de onde que ele é. Eu te ajudo. Qual o loiro que fez o quê? Ai. Novela? Não, ele faz aquele programa Sai de Baixo. É... Ah, meu Deus. Não sei se é o Dado. Caco. Caco Antibes. Sim. Caco Antibes é o personagem que ele faz. O Vardes que eu não posso te ajudar nessa. Ai, meu Deus, eu queria muito. Mas calma, a gente vai pra segunda rodada. Você viu, já viu aqui, quatro rostos, identificou. Fábio Assumpção tá aí, pode ser que sim, pode ser que não, mas agora a gente vai ver pela segunda vez. Pode ser? Pode ser. Pessoal de casa, pode jogar com a gente, hein? Vamos pra segunda rodada que é um pouquinho mais lenta do Cara Coringa. Solta aí. Tá. Tá, vamos lá. Ficou mais fácil. Ficou. Leonardo DiCaprio. Quem? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Muito bem. Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi. Otávio Mesquita. Otávio Mesquita. Boa. Eu vi os primeiros e eu não tô conseguindo lembrar a imagem agora. Ô, Vard, ela falou que é um cara do Sai de Baixo. Eu não posso mesmo falar pra ela quem é? Não, nem pensar. Olha, você tá vendo? Eu tentei, eu tentei, Yasmin. Eu tentei. Mais alguém ou quer pra terceira rodada? Vamos pra terceira. Terceira rodada é a mais lenta das três, mas é a última, hein? Então vamos ver agora se a Yasmin consegue identificar mais pessoas. E você de casa também, porque ela precisa fazer ponto. Ela precisa fazer 30 pontos pra levar o troféu. Coloca no ar pra Yasmin. Eu sei dois nomes. Olha a cara dela. Vamos lá. Sônia Abrão e Pepe e Neném. Sônia Abrão e Pepe e Neném. Os outros eu sei quem é, mas eu não lembro o nome. Não é possível. Não é possível. Eu juro. Eu vou acertar um nome aqui. Pode falar. Parece que é um corredor, o Bolt. Vou colocar aí. O Bolt? É, que eu vi. Usar em Bolt, se não me engano. Não é isso? Muito bem. Vem pra cá. Vamos voltar pra cá, porque agora... Ai, meu Deus. Esse jogo faz a gente sofrer. Eu vi que tinha um ministro ali, mas eu não sei o nome dele. O ministro? É, eu não sei o nome dele. Não sei. Vamos ver. Fábio Assunção, você falou Fábio Assunção. Mas eu vi que ele não tá. Ah, tá bom. Eu já ia falar. Fábio Assunção, a gente vê aí no VAR, depois se o Fábio Assunção tá na jogada. Agora, Yasmin, nós vamos ver quantos pontos você fez. Você precisa fazer 30. O número dourado é o 30. É ele que vai te levar o troféu, que vai garantir o troféu pra você. Beleza? Beleza. Então, vamos ver. O primeiro rosto que apareceu, você não identificou. Não é possível. Você certamente já dançou. Ai, do El-Chan. Ela vai fazer isso sempre, tá, gente? Ela vai falar do lugar, mas ela não vai lembrar o nome. Não lembra mesmo assim? Não. Não lembro. Ela ganha dois pontos, o Beto Jamaica. Ela não falou Beto Jamaica. Não. Então, não ganhou esses dois pontos. Segundo rosto que apareceu, vamos ver. Esse aí é do Sai De Baixo, né? É do Sai De Baixo. Eu tentei. Você viu que eu falei pro VAR, deixa eu ajudar. O VAR não deixou eu ajudar. Você não lembrou do Miguel Falabella. Miguel Falabella. Miguel Falabella. Lembrei o nome do personagem dele, mas não lembro. Exato. Mas pelo menos você só... Ó, um ponto só que você perdeu. Muito bem. Terceiro rosto, você nem sequer falou. Luisa Mel. Oh, meu Deus. A Luisa Mel. Agora mais rápido, mais devagar, assim fica fácil, né? Luisa Mel. Perdeu dois pontos. Ok, vamos seguir. Terceiro rosto, ou melhor, o próximo rosto. Esse você viu. Otávio. Otávio, ele se queria colocar uma foto. Otávio, ele apareceu. Eu comprei ele desde a época do Domingo Legal, que ele acordava todo mundo. Exatamente. Será que era esse que você achou que fosse o ministro? Eu acho que não, porque você falou o nome dele, né? Não, teve um outro, mas pra frente, não sei se é ministro, eu sei que é uma figura bem conhecida. Boa, Otávio Mesquita, ótimo, acertou. Próximo rosto que apareceu. Você mandou muito, muito, muito bem. E o Zayn Bolt. É ele mesmo? É ele mesmo. E olha que maravilha, valendo três pontos, Yasmin. Você já tem cinco aqui no acumulado. Tô gostando, tô gostando. O próximo, eu adoro ela. Coloca ela aí, eu sou fã mesmo, falo. Sônia Abrão. E aí, Sônia Abrão. Um, ah, mas um ponto pra Sônia Abrão é sacanagem, né? Tem que ser uns dez, né? A gente gosta de uma fofoquinha. A gente ama fofoca, Sônia Abrão, por isso que a gente gosta de você. Próximo rosto, quem que foi? Você falou PP. Vale, tem PP ou tem neném? Você fica tranquila. Eu falei PP e neném. Você falou PP e neném? É ok. Até aqui pra gente tava como PP. Vale, vale. De qualquer jeito, vale. E são dois pontos. Um pra PP e um pra neném. Já são oito. Tô gostando. Agora o próximo. Se você tivesse acertado, seria perfeito. Borre de pontos. Olha isso. Nem assim. Não tenho nem noção. Nem noção? Este daí é o nosso querido Pedro Álvares Cabral. Ah, então, né? Deveria saber. Eu simplesmente... Falta a história. Muito bem. Valia quatro pontos. Infelizmente, você perdeu. Próximo rosto, você também não viu. É o nosso querido Kleber Machado. Narrador aqui do SBT. Valia dois pontos. Maravilhoso. Não acompanha muitos esportes. Não acompanha? Mas você acertou o Zain Bolt? É que chutei, né? Ah, ok. Foi um chute que deu certo. É, deu certo. Muito certo. E isso é bom. Tem gente que tem medo de chutar. Na verdade, ele foi muito bem falado, né? Quando ele ganhou e tal. E aí eu via, assim, vagamente. Porque meu irmão acompanhava. Aí meu irmão casou. Não consigo mais acompanhar. Ok. Perdeu. Serdeu o ponto do Kleber Machado. A próxima você também nem sequer citou. Mas agora você vai saber que é. É a Zilu. A Zilu. A Zilu valia dois pontos. Perdemos os pontos da Zilu. Só que, ó. Agora você começou a engrenar. Aqui vem o próximo rosto. Padre Marcelo Rossi. Valia um ponto pro padre. Ô, meu Deus do céu, gente. É a Zilu com esses pontos aí. São nove pontos. Vamos ver o próximo que é o Leonardo DiCaprio. Tomara que tenha mais pontos. Vamos ver. Um ponto pro Leonardo DiCaprio. Poxa vida. Dez pontos acumulados para a nossa querida Yasmin. Bom, próximo rosto você também nem. Como assim, gente? Eu lembro quem que é ele. Eu não lembro o nome. Eu sei quem tá mais no SBT. Você lembra dele do SBT de algum lugar específico ou não? É, do Silvio Santos. Silvio Santos. Muito bem. Ai, Holanda. Não sei o que lá. Isso. Eu sou muito ruim de nome. Fisonomia sou bom. Ô, Donel. Elaine, né, sua mãe? É Elaine. Ó, três pontos que nós perdemos aí com o Ivo Landa. Não, não é possível. Agora o próximo. Ela falou nome, sobrenome, se lobear, fala RG, tudo. Olha quem apareceu aí, ó. Cauã Reimond. Dois pontos pro Cauã Reimond. Olha aí, já são doze pra você. Doze pontos. Ok. O que que você falou? Lindíssimo. Ah, entendi. Próximo rosto. Difícil. Esse é difícil, ó. Valia quatro. Nem assim? Eu não. Muita gente em casa sabe quem é. Muita gente em casa. Bom, mas era difícil mesmo. É a Dona Irã Barbosa. A Dona Irã Barbosa valia quatro pontos. A próxima, o décimo sexto rosto que apareceu. Vamos ver quem era? Pipoquinha. A Pipoquinha. MC Pipoquinha. Valendo dois pontinhos. E agora a próxima. Nossa. Grazi Massafera. Essa você viu de cara. Grazi Massafera. Já são treze pontos no acumulado pra você, Yasmin. E o próximo você também viu. Quem é o próximo? Neymar. Neymar. Machucou o joelho, Neymar, né? Ontem no jogo do Brasil. Valia um ponto, Neymar. São quatorze pontos no acumulado. O próximo você não viu. O próximo é conhecidíssimo. Olha aí. Esse que eu falei que era ministro, mas não é ele. Pastor. É o Bispo Macedo, Edir Macedo, da Igreja Universal. Valia três pontos aqui no nosso jogo. Era fácil ver o Bispo Edir Macedo. Se fosse minha mãe, é que ela tinha acertado. A sua mãe? A sua mãe vai na Igreja Universal? Não, não vai na Igreja Universal, mas ela conhece mais, assim. Ah, ok. Vamos chamar ela pra vir aqui? Será que ela vem? Vem. Tem certeza? Tem certeza. Me saluda. Põe aqui na um, por favor, Elaine. É. Dona Elaine, o convite está feito. Você vai vir jogar o cara Coringa aqui, tá bom? Vamos ver se a sua filha hoje ganha o troféu e você também ganha. Vai ser o primeiro caso de uma família com dois troféus. Isso aí. Quem sabe, não é verdade? E o último rosto, quem que era? O Whindersson Nunes. Faz muito bem. Fez mais um pontinho com o Whindersson Nunes. Também valia mais o Whindersson Nunes, hein? Engraçado, se ela acertou, valia um. Qualia um. Triste. Que coisa, hein? Triste, triste. Bom, Yasmin, na nossa conta aqui, e o VAR pode me ajudar, você fez 15 pontos. VAR, tá certo? 15 pontos? Confirma. O VAR falou no meu ouvidinho. Ô, VAR, pode falar aqui pra todo mundo. Confirmado. Boa. 15 pontos. Então, vamos lá. Agora, a gente precisa bater um papo aqui, nós dois. Agora é a maior importante. Vamos falar bem sério agora. Vamos falar bem sério. Você precisava fazer 30. Você fez 15. Você fez a metade do que você precisava. Não foi tão bem, vamos ser sinceros, né? Foi ali na média. Na média. Na média, é isso, perfeito. Agora, você tem dois caminhos a seguir. Ou você guarda os seus 15 pontos no nosso ranking. Nós vamos fazer um ranking. Até agora, não tem ninguém no ranking. Porque ninguém quis ir pro ranking. Mas se você quiser, a gente coloca seus 15 pontos lá. E em dezembro, as duas pessoas que tiverem mais pontos nesse ranking, voltam aqui pra disputar um troféu. Esse é o primeiro ponto. Tá. Você guarda e volta em dezembro. Se ficar entre os dois primeiros. Agora, se você não quiser esperar até dezembro, você abre mão de todos os seus pontos, dos seus 15 pontos, você vai a zero. E no segundo bloco do programa de hoje, você tenta a cara coringa. Um rosto só valendo 30 pontos. E, Yasmin, o que você pretende fazer? Olha, eu costumo fugir do desafio, não. Não, é tudo ou nada. Então, a gente vai tentar hoje. É isso mesmo. É hoje. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Então, eu posso dizer que você não tem ponto nenhum. Pode. Então, eu falo assim. Abra mão dos meus pontos. Abra mão dos meus pontos. Abra mão dos meus pontos. A Yasmin vai tentar tudo ou nada no segundo bloco deste programa. Então, Yasmin, o que eu tenho a te desejar é sorte. Tá bom? A pessoa que eu não lembro a nome de quase ninguém querendo tentar. Vixe! Juízo? O juízo passou longe. Longe, Yasmin. Pra onde foi o juízo, né? Mas você foi corajosa. Isso é importante no jogo. Quem sabe aparece um rosto fácil e você ganha. Então, tudo pode acontecer. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pro intervalo. O intervalo é bem rapidinho. E na volta tem a decisão do cara coringa de hoje. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Tarde de Mais ao Vivo, nesta tarde de quarta-feira. Eu tô recebendo a Yasmin Bach aqui no programa. Yasmin, o intervalo foi rápido. Foi. Deu pra dar uma amenizada no nervosismo? Um pouco, um pouco. Um pouquinho. Isso vai ser importante, eu acho. Porque a sua situação é a seguinte. Você fez 15 pontos na primeira rodada. Sim. 15 pontos não são suficientes pra você levar o troféu. Você não quis guardar os 15 pontos no ranking. Até agora ninguém quis. Você quis resolver sua vida hoje. Sim. Não é? Então você vai precisar de todo jeito acertar o último rosto que vale 30 pontos. Esse sim é a cara coringa de hoje. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo? Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Então tá bom. Pode se posicionar, por favor, na sua marquinha. Gente, é o seguinte. Nós aqui também ficamos nervosos. Esse é o rosto que vai aparecer daqui a pouquinho, que vale 30 pontos. Eu tenho tempo? Hã? Não, o tempo é grande. Pode ficar tranquila. Você vai ter bastante tempo. E nós precisamos entregar esse troféu. Faz 15 dias, com hoje, contando com hoje. Faz 15 dias que ele sai da minha mesa, ele vem aqui pro estúdio e ele volta pra minha mesa. A gente quer que esse troféu vá pra casa das pessoas. Pra isso, elas precisam ganhar os desafios. Então, Yasmin, eu tô enviando as minhas melhores energias pra você, todo mundo em casa também, a sua mãe, o pessoal lá da Carmen Stephens, e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos lá. Então, a partir de agora, Yasmin, valendo 30 pontos, acertou, leva o troféu. Solta a cara coringa pra Yasmin. Você escolheu a cara coringa. Você teve coragem. Valendo um troféu do tarde demais. Quem é esta pessoa? Olha lá. Meu Deus do céu, mas nem eu tô... Ah, agora... Fica de olho, fica de olho. Fica tranquila, vai de tempo, pode pensar. Não precisa arriscar assim de cara, não. Epa! Meu Deus. Quem é essa pessoa, gente? Yasmin! Arrisca alguém? Não tem nenhuma dica pra me dar. Calma. O que que é isso? Não, que eu não tenho noção. Mentira! E deu uma crise de riso nela. Que nervoso! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pessoal do Switcher, por favor, se der pra focar na foto. Vem grandona assim, pra ter mais um tempinho pra olhar. Vai ser muito importante pra gente. Yasmin, não. Você olhou assim. Vai lá, Yasmin. Valendo 30 pontos. Tá falhando pra ele. Se não, eu tô tentando, né? Ver se... E não vem nada. Se ele me fala alguma coisa. E não vem nada. Nada. Não tenho nem noção da onde que é, entendeu? Pelo amor de Deus. Você pediu uma dica. É isso? É. VAR! Vamos ver se o VAR já almoçou, né? Se o VAR tá bonzinho. VAR? Cadê o VAR? Oi, Flávio. Oi, VAR. Tudo bem? Tudo bem. Ô, VAR, você já almoçou? Ainda não. Ai, más notícias. Ô, VAR, a nossa querida Yasmin não sabe quem é a cara coringa. Ela quer uma ajuda. Ela quer uma dica. A gente pode dar essa dica pra ela? Posso dar essa dica? Olha, Flávio, eu vou ser bonzinho. Vou liberar, mas só dessa vez, viu? Ele fala isso toda semana. A gente paga o almoço. Ah lá, ganhou o almoço, é Yasmin, gente? Nossa, pode dar duas dicas. Yasmin, então vamos lá. Você disse que você não tem ideia de onde seja. Nenhuma. Esta pessoa é considerada, talvez, o maior carnavalesco deste país. Ou seja, uma pessoa do mundo do carnaval pode te dar o troféu hoje no programa. Esta é a dica. E vale 30 pontos. Imaginei que ele era do carnaval por causa da roupa. O quê? Só com esse detalhezinho assim. É, trabalha com isso. Uma roupa transmite uma mensagem. Isso é fato. Poxa, você trabalha com isso. É verdade. Então assim, olhei a roupa e falei assim, deve ser alguma coisa de carnaval. Ah. Não tem nem noção do nome e menos ainda em relação às cores. Talvez as cores sejam da escola. Da escola de samba. O terno é branco, não é? É branco e parece laranja. Laranja. E ó, 30 pontos. Não tem noção de... Vale 30 pontos. 30, 30. Olha, 30. Nada. Nada. Nem o nome da escola. Falar o nome da escola assim, não sei. E quantos pontos vale? 30. Ai, meu Deus do céu. Saquei. Comer duro não pode ajudar mais. Não. Não tem noção. Vai acabar o tempo. Eles estão me dando bastante tempo hoje, hein? Eu estou generoso com você. Realmente, não tem noção. O carnaval é uma festa assim que eu não acompanho. Mentira. Fala isso pra mim. Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar disso. Certeza. Mas eu não sei quem que é a fisonomia. 30. Qualquer nome que eu chutar aqui vai estar errado. Puxa vida. Mexe. Então, infeliz... Não é possível que esse troféu... Eu não preciso desse troféu na minha mesa. Eu quero que ele saia da minha mesa e ninguém leva esse troféu. Então a Yasmin não vai saber quem é a cara coriga de hoje. Não vai levar o troféu pra casa. Mas a sua mãe vai voltar. Vai. A sua mãe vai vir aqui. Vai vir e ela vai levar. Nós vamos marcar com ela, hein? Pode marcar. Pelo amor de Deus. Quero ela aqui. Olha, Yasmin. Eu tô aqui. 30, 30, 30. Porque o nome dele... Vamos dizer assim, o nome artístico, né? É alguma coisa 30. Nem assim? Nem assim. Esse que está na sua tela é o grande carnavalesco, um dos maiores deste país. Certamente um dos mais polêmicos também. Joãozinho 30. Não lembrava quem é. Nem sei quem que ele é. Não sabe quem é. Não tinha a menor chance de levar o troféu pra casa no seu caso. Então a melhor saída teria sido guardar os seus 15 pontos e tentar a sorte em dezembro. Poxa vida, Yasmin. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, Yasmin. Mas ó, convite tá feito pra sua mãe. Quero recebê-la aqui, tá bom? E aí nós vamos ver que pelo menos um pode ir pra sua casa. Com a sua mãe ganhando. Agora a gente já sabe como funciona a dinâmica, né? Isso. Vamos ensaiar os nomes e pronto. Exatamente. Vamos treinar lá em casa. E bora pra frente. Yasmin, muito obrigado por você ter vindo aqui participar com a gente. Amei o convite. Que bom. Manda um super abraço pra todo mundo lá da loja, pra sua mãe, enfim, tá? Fica à vontade. Bom, quero mandar um abraço pras meninas da Carmen Steffens e pra minha mãe também, né? Mãe, que bom que você voltou, Israel. Graças a Deus. É isso aí. E pra todos os meus amigos, enfim, quem estiver acompanhando aí o público. Boa! Quem quiser participar do Cara Coringa ou de qualquer outro jogo do nosso programa, o nosso WhatsApp está aí na tela. E ó, uma coisa importante, você pode pensar assim, ah, mas o jogo da memória, que é toda quinta-feira, só vai gente do SBT, da história do SBT. Tá aberto agora pra qualquer pessoa. Então se você quiser vir jogar o jogo da memória, é só entrar no nosso WhatsApp e falar, eu quero, eu quero participar, que aí a gente entra em contato e marca o dia pra você vir aqui, tá bom? Eu quero muito que você venha e eu quero muito que você leve o troféu. O troféu que a Yasmin não levou hoje. O Tarde Mais está terminando, mas amanhã a gente volta exatamente pra jogar o jogo da memória. e aí eu vou esperar você de casa. Obrigado pela audiência. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!